Bom dia, eu vou que vou, eu tô legal, na hora do almoço, põe, põe, põe no balanço geral, minha gente, hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro, tá feliz, caiu na conta, né? Vamos juntos, o balanço começou, 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 agora, começou, começou, chegou, chega junto, até as duas da tarde, muita informação pra você, veja os destaques desta quinta balança. Após ser autuado por injúria e ameaça, pagar fiança de dois mil reais e ser liberado, sargento aposentado da PM, conversa com a equipe de reportagem da TV Vitória. Ele admitiu brigas, mas negou ameaças. Homem se passa por morador de rua para cometer um assalto em um salão. O suspeito foi seguido pelo dono do estabelecimento e acabou preso pela polícia militar. Na cara dura, homem estaciona moto em frente ao trabalho. Ladrão chega pouco tempo depois e furta o veículo em segundos. Homem é assassinado no bairro Flechal 2, em Cariacica. Testemunhas disseram que momentos antes de ser morto, a vítima teria passado por uma das ruas do bairro, efetuando disparos para o alto, assustando os moradores da região. Jovem é preso e adolescente acaba detido durante tentativa de assalto a um idoso. O crime foi na praia. Policiais militares poderão registrar termos circunstanciados em crimes considerados de menor potencial ofensivo. Isso para evitar trazer o suspeito até a delegacia. Você já sabe, sob o comando dela, Marcela Laje e o nosso Tiago Bruneira, o balanço está no ar a partir de agora. Quintou tocando a buzina, hein, doidão? Sabe por quê? Porque a gente começa a edição de hoje falando da história de um homem que foi baleado na porta de uma marcenaria lá na quebrada de Vila Prudêncio, em Cariacica. Cariacica, populares bateram a fita de que o atirador mirou num cachorro, mas acabou atingindo uma pessoa. Balança!